E atenção, agora vamos acionar o Divino Rufino aqui ao vivo no Balanço Geral. O Divino vai trazer informação, estão sendo finalizadas as obras para a criação do corredor na Rua 208 no setor Vila Nova. O que vai mudar aí nesse local, Divino? Olá, estamos aqui na Rua 208 na Vila Nova e como o Samuel vai mostrar para vocês, a sinalização horizontal e também a sinalização vertical foram revitalizadas. A gente vê, ó, pintura nova. É uma rua, Loares, que o fluxo de veículos estava muito grande, estava tendo muita colisão aqui entre carro, moto, e aí a Secretaria Municipal de Mobilidade entrou em ação para tentar dar mais fluidez ao trânsito para evitar também esses acidentes. Vamos conversar com o Ciro Meirelles, que é secretário executivo da SMM, que vai explicar para a gente o que foi feito exatamente aqui na região. Boa tarde, Ciro. Além da revitalização, da sinalização, o que mais que foi feito aqui na Rua 208? Boa tarde, Divino, boa tarde, Aloares e a todos os telespectadores da TV Record. Então, o 208 era uma rua que já não comportava mais a quantidade de veículos que tivemos e recebemos nessa rua condomínios verticais, escolas, igrejas. Então, ela já não comportava mais sentido duplo, estacionamento para o comércio que é intenso aqui na rua. Então, por esse motivo, por determinação do nosso prefeito Rogério Cruz, entendemos que temos que destravar a rua com mais fluidez, mais ordenamento e também, importante, deixar o estacionamento para o comércio. E isso foi feito aqui na Vila Nova, um setor tradicional, mais de 50 anos. Então, assim, estamos aí com os nossos agentes justamente em caráter educativo, informativo, para esses condutores que é hábito, é automático. Então, sim, para eles tomarem cuidado, já está funcionando, funcionando muito bem. Fala para a gente também, secretário, sobre o binário, né? Agora tem acesso aí para a Independência, por exemplo. Sim, a 208 hoje, ela tem da Independência para a Avenida Anhanguera e a Rua A, ela sai da Anhanguera até a Independência. A próxima região que vai sofrer intervenção está aqui pertinho, que é o Negrão de Lima. O Negrão de Lima, tem duas ruas do Negrão de Lima que vão receber esse binário. Não só o Negrão de Lima, setor sudoeste, Jardim América agora, ali naquela extensão do corredor T7. Também vamos tirar quatro tempos semafóricos ali, onde tem os tal do terceiro tempo, que tem travado a cidade. Já temos tirado em outros pontos, igual a Avenida Independência, Perimetral Norte com Pedro Paulo, no Goiânia 2. E estaremos fazendo agora também ali naquela região do sudoeste, Jardim América, justamente para promover aí uma fluidez melhor e um destravamento desses gargalos que tem na cidade de Goiânia. Ciro, a SMM estão trabalhando aí para tentar destravar o trânsito em Goiânia como um todo. A gente sabe que o número de veículos é muito grande circulando aqui na capital, né? Sim, nós temos aí uma frota de 1.380.000 veículos na cidade, é quase um por um. Então, assim, Goiânia cresceu bastante, a população às vezes vê essas obras, não entende, às vezes acha ruim fazer um binário desse, aquele morador que tem que fazer um loop de quadra, mas ele tem que pensar por um todo, pensar no coletivo, destravar a cidade, fazer com que o trânsito flui e melhore e tenha qualidade de vida para todos. Ciro Meirelles, secretário executivo de mobilidade, muito obrigado pela entrevista. E eu volto com você no estúdio, Aloares. Obrigado, obrigado divino, né? Trazendo a informação aí. O trânsito de Goiânia é muito complicado, né? É muito complicado. Agora o motorista tinha que ser treinado. Aliás, se passar a boa parte dos motoristas para fazer um novo teste aí junto ao Detran, eu acho que boa parte não passa no teste não, viu? Porque está difícil. Obrigado, divino.